Lá, agora é o ponto que eu ia fazer. Vocês lá. Vocês só fazem um faz a piada, o outro faz a outra, tal, tal. Vocês têm o tempo que provavelmente vocês já combinaram. Cada um fica. As piadas, vocês sabem as piadas um do outro? Por que às vezes eu vejo que quem está na fila lá não se aguenta. A da fila não. A da fila não sabia. A da fila sabia o caminho. Por exemplo, fila de piadas videogame. Certo. Você vai falar do quê? Eu vou falar quando a minha mãe ganhou de mim no Super Nintendo. Só para não bater as histórias. Então já é uma história pessoal. Então é muito storytelling que a gente fala. É uma história que aconteceu contigo. Então a gente não se preocupava tanto. Porque dificilmente ia acontecer a mesma coisa comigo. Então já não se preocupava. Agora quando era a coisa mais clichê de falar. Que nem, por exemplo, o controle 2 não funcionava. Que é uma coisa que a gente... Que é de muita identificação. Aí falava. Falava assim. Não contava piada. Falava assim. Eu vou falar quando o controle 2 não funcionava. Ah não. Isso aí eu não fiz nada não. Não, não. Como acontecia. É mesmo? Puta, eu também vou fazer. Como é que você vai fazer? Ah, minha piada é assim. Aí tinha que falar. Minha piada é assim, assim, assada. Aí fala. Minha piada é assim, assim, assada. Fala. Não, tu é melhor. Aí ganha melhor. Ganha melhor. Aí você vai ter que ver. Ganha melhor porque a gente tinha uma visão disso. O quadro era uma coisa só, né? E aí a gente pensava num todo. Pensava num todo, né? No programa, né? Ou exemplo. Por exemplo. Fiz essa do controle 2. Puta, eu também fiz. Caralho. Mas essa era a melhor que eu tinha. Nem tem outra. E a tua é melhor que a minha ainda. Aí que a gente fazia. Dava. Parou ímpar. Tinha isso. E se ninguém ria, é a hora que vocês viram pro outro. Dá ele que me deu. Dá ela inteira. É, mas fazia. Falei, olha. É ele que fez. O que acontecia? Teve uma... Não sei que piada que eu fiz. Que nem uma puta de uma porrada. Que acho que o Afonso que me falou. E a hora que eu faço a risada, no fundo ele tá assim. Ele faz assim, ó. Porra. Foi isso. Exatamente. Porra, a piada funcionou pra caralho. Então, tinha isso. Jogava como um time. Jogava como um time, sim. Sabe? Jogava como um time. Isso sim. Agora, na apresentação de cada um, às vezes a gente não sabe, não. Às vezes a gente não tem como, por quê? Às vezes a gente tenta saber. Mas, por questão de rotina... De rotina, não. De... Tá o tempo todo junto. A gente dificilmente vai fazer a nossa apresentação e vai ficar olhando a dos outros. Né? Cada um monta assim. A gente vai lá, não. A gente respira no camarim, vai tomar uma água e tal. Enquanto o outro tá lá fazendo. Então, a gente não fica lá, tipo, antenadão fazendo a piada. Concentrada, né? Mas, que assim, por exemplo, a gente tem quatro amigos e a gente tem o JP, que é o nosso técnico de som e luz. O JP, ele fala. Ô, bicho, vocês estão fazendo a piada igualzinha, vocês dois. Na hora, ele já fala. Ele manda pro Alex e fala. Olha no rádio. Ou ele fala lá na hora que volta e acaba a sessão. Ele vai no camarim e ele fala. Mano, vocês estão igualzinhos. É a mesma piada. É a mesma piada. É a mesma analogia, é a mesma tudo. Você fala disso, o fulano fala disso. O cara é igualzinho. E aí? E aí a gente conversa no camarim. Não, eu converso no camarim, mantém a piada. A gente não tem essa vaidade. Mantém-se a piada, mas assim... Vai falar hoje? Vai fazer hoje? Não, não vou fazer. Faz aí. E tal. Então faz aí, eu já não vou fazer, não. Mas aí você já tem outra no esquema. Já tem outra na manga. Já tem. Já tem outra na manga. Já tem outra na manga. Que se não ferrou. A fila de piadas que não tinha muito na manga. Perdi aquela lá e, caralho, fodeu. Não tenho nem outra mais. Por isso que ficou um pouco cansativo, porque a gente escrevia mais do que ia contar. Vocês tinham que prevenir, né? Pra ter estoque. É, de chegar lá e falar assim, caralho, igualzinha a piada. Meu Deus do céu, não vou pra outra então. E já era, entendeu? Fazer um esquema assim, tá na fila. Um contou a piada e já sai da fila. Já era. Não, já. Cara, o começo da fila de piadas era isso. A intenção da fila de piadas era essa. Tema. Videogame. Puta, não era foda quando, porra, o controle, a gente achar o controle dela não funcionava. Meu, teve uma vez que não sei o que. Ah, valeu, gente. Obrigado. Era isso. Era uma só. Era uma só. E embora. Aí a gente meio que se empolgou. E foi mandando. Quando vai ver, as filas de piadas tem tipo 25 minutos. E às vezes vocês levam os convidados ainda, né? E ainda levavam a convidada pra fazer. E falavam os convidados. Os convidados falavam, meu Deus do céu, os caras fazem três minutos de piada nova. Ó nós aí. Nossa senhora. Então era foda. Aí às vezes a gente começava a levar o convidado. O convidado, ele já tinha uma piada. E aí a gente se baseava o tema na piada dele. Caramba. É. Caraca, praticamente improviso lá então. Não, não, não. Vocês ficavam sabendo lá, né? Não, não, não. Sabia antes. Sabia antes. Dava uma treinadinha. Ó, sábado que vem o convidado é fulano. Ele quer postar a piada tal. Um vídeo sobre o dia que ele viajou pro Nordeste. E aconteceu isso. Então vamos fazer o tema da fila de piadas. É viagem. Exemplo. Então a gente faz o tema de viagem e tal. E ficava nisso. E aí, putz, velho. Fluiu. Fizemos 150 filas. Banca de piadas acho que tem umas 50. É que a pandemia meio que cagou a gente, cara. A gente ficou, como é que fala? A gente ficou um pouquinho meio desgostoso de fazer. Porque a gente fez sem plateia uma época e tal. Aí ficou meio chato. Não era tão divertido. Era online? Cara. Sem plateia? Só tirar a música. Era online. Na pandemia ficou online. A gente só gravava sem plateia. Aí ficou uma coisa meio chata, né, mano? Porque não tinha reação. Esquisito, né? Porque a piada pra nós, mano, ela tem um... Como é que fala? Não dá pra saber, né, mano? Mano, não dá pra você saber como é que faz. Aí a gente dependia da reação nossa. E aí, mano, que foi que, porra, como é que a gente faz agora? Entendeu? E aí, o... A gente meio que perdeu a vibe de fazer. Ah, mano, quer saber, mano? Vamos... Vamos descansar. Vamos ficar só de boa. A gente faz só shows. A gente posta nossos vídeos aí de piadas e tal. O Afonso e o Thiago muito mais do que eu e o Di concordo. Mas assim, vamos postar os nossos vídeos que a gente faz no meio dos shows e vender um stand-up que é o que a gente faz. Mas a gente já produziu demais pra internet. Já tá tudo certo. E tamo aí. E tem o Catiano aqui, ó. O Catiano é a mesma... A mesma coisa que ele tá falando foi o que eu ia falar pra você. Obrigado, Márcio, por me ensinar a completar o álbum da Copa. Vou ensinar o meu filho. Essa foi demais. Cara, eu... Genial você, meu irmão. Cara, eu... E foi logo depois de um vídeo que eu vi o cara gastando 8 mil reais. Comprou todas as figurinhas da barraca. Perdeu a graça toda. O álbum monstro lá que não sei o quê, com capa duro, desgramada, quase nem sabia que tinha um bagulho daquele. E você lá desmontou o bagulho com 500 contos. O Meg montou dois álbuns. O Meg montou dois álbuns. Gastou duas HRV no bagulho, moleque. E ainda a falta do Neymar. Não, eu... 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 Tava com um amigo meu esses dias. Aí ele... Ele levou as figurinhas e eu esqueci. A gente ia trocar. Aí ele falou assim, mano, você olhando... Eu falei, ah, não sei, mano. Tem uns que eu olho e eu já sei se eu tenho ou não. E aí ele... As três primeiras, velho, era da Coreia. Ele falou, você tem esses daqui? Eu falei, ah, bicho. Eu vou saber, mano. Não dá. Não tem como não me levar mal. Você tem esse da China aqui, ó. Porra, não tem como, bicho. Eu não vou te falar isso aí. Não vou, não vou, não vou. Não dá, não dá. Mesmo uniforme, mesma cara, todo mundo nome. Eu falei, não dá, deixa. É melhor eu trazer o álbum a próxima vez, já é. Reguinho, o outro... Reguinha, reguinha. Como você vai saber? Eu falei, ah, não, deixa aqui. E aí não... Caramba. Você é louco, mano. Abaixa aí. Que zica é essa, rapaz? Eu tô tentando ver. Mas você tá vendo... Tá querendo ver o quê, tio? Aí, o canal de corte aí do lado... É, eu vi essa parada aqui também. Viu? Mas não sei o que que era. Aí, que da hora. Não tinha no último capítulo. Não tinha, mas agora tem. Gente, eu tô tentando ver. Vocês estão vendo aí, ó. O canal de corte que tem ali em cima. Caraca, mano. E se olhar um pouquinho mais embaixo, ó. O episódio anterior. Olha que legal. E no meio dos dois aí, ó. Se inscrever. Se inscreve aí. Esse aqui, né? Vai ficar legal pra caramba. Viu, hein, Hildo? Agora viu? Se inscrever, né? Aí, se inscrever, eu disse, não é o quê? Esse é o canal de corte. E o que tá lá embaixo é um lá. É isso aí. É o episódio anterior. Caraca. Clica aí. Vê aí, gente. Valeu. Que da hora, tio. O louco, hein? Hum, da hora. E aí, gente.